Oi gente, está começando mais um vídeo em nosso canal e eu me chamo Milagre. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar. E eu me chamo Paula Silva e no nosso vídeo de hoje a gente vai mostrar os trogonofre de frango. E aqui nós temos meio quilo de peito de frango. Mais um vídeo eu apresentar os ingredientes para vocês. Só está vinheta. Então gente, bora aqui. Eu vou apresentar para vocês os nossos ingredientes que a gente vai usar no nosso trogonofre. Os que vocês têm em casa. Então o que nós temos em casa é esse aqui, né? Coloral, que é o corante. E vocês já viram muito vídeo. Nossa, é de bato pé de buruco. E aqui tem pimenta de cheiro, tem sazãozinho, tem esse aqui, é o que eu não sei como é, não? Caldo de galinho. É, caldo de galinho, é. E esse aqui é o coentro. Cabeça de cebola. Cate e o creme de leite. Pimenta do reino com alho, né? Sal, agosto. E aqui nós vamos usar azeite de coco babassu, porque nós do Nordeste, daqui do Piauí, nós amamos. E a cebolinha peixe, né gente? E também não pode faltar o extrato de tomate. E vamos para o vídeo. É um bom adicionado na panela. Vamos mostrar passo a passo para vocês. E se bora. Então, gente, eu vou adicionar aqui a cebola no azeite. O azeite já está quente. Deixa ela dourar, né? Vou adicionar também a pimentinha de cheiro. A cebolinha eu vou adicionar por quase por último. A cebolinha, adicionar um pouquinho de coentro. E um pouquinho também de cebola, deixar o restinho fofinar. E também eu vou adicionar a pimenta do reino com o com alho. Aí vamos deixar isso aqui dourar um pouquinho aqui. Aí quando estiver douradinho, a gente adiciona o peito do frango e os outros ingredientes. Então, gente, agora eu vou adicionar aqui o peito do frango. E o pouquinho do colorau, né, mana? Um pouquinho aqui. Um pouquinho mesmo, porque o nosso corante aqui é forte. E vou adicionar também o que, mana? Estrada de tomate. Não. Cara, é grande. É o sal. Ela quer botar no meu estrada também. Aqui um pouquinho de sal. E o nofu. Caldo. E o nosso sazon de... Laruminha. Aí nós vamos botar também o nosso tomate. Então, gente, aqui a gente vai deixar fritar um pouquinho, que é pro... Os temperos é pegar bem aqui no nosso peito de frango. Aí acaba a gente adicionar água e deixa frever por uns 15 minutos. Aí a gente, pra finalizar, a gente coloca o molho de tomate e o creme de leite. Mas a gente vai mostrar pra vocês tudinho direitinho, tá bom? Acabar a gente volta aí pra adicionar água e botar pra frever, tá bom? Então, gente, agora eu vou acrescentar aqui um pouco d'água. E vou tapar pra poder frever. E acabar a gente volta pra fazer a finalização aqui do nosso estrogonofe. Tá bom? Então, gente, agora eu vou adicionar aqui o nosso creme de leite. Uma caixinha, né? Tá bom. Tá ótimo. E nós vamos adicionar o quê? Um pouquinho de... Vai adicionar tudo, não. Vai adicionar só um pouco de extrato de tomate. Pra dar gosto. É, pra dar um gostinho aí. E a nossa salsinha aqui sobrou, né? Pra gente botar só pra deixar um gostinho bem fresquinho. Aí agora eu vou deixar só frever um pouquinho e tá pronto o nosso estrogonofe de frango. Aí, gente, deve ter uma delícia. E eu deixar frevendo um pouquinho e acabar a gente volta mostrando pra vocês no prato e experimentando, tá bom? Até mais. Então, gente, tá frevendo aqui um pouquinho. Deixei frever um pouquinho o nosso estrogonofe de frango. E agora eu vou só colocar no prato e me degustar, dizer pra vocês o que que eu achei. E a primeira vez que a gente tá fazendo, só lembrando, tá bom, gente? A gente pegou uma receitinha aí na internet aí e é a primeira vez que a gente tá fazendo. Tá bom? Espero que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal, você que não é inscrito. E você que já é inscrito, muito obrigada pelo carinho. Fiquem à vontade. E vocês que estão chegando agora, no VAT, sejam todos bem-vindos, tá bom? E assistem nossos vídeos até o final. Compartilhem, comentem, curtam, tá bom, gente? E deixem um comentáriozinho aí dizendo o que vocês acharam da receitinha de hoje. E agora eu vou colocar aqui no meu pratinho pra eu experimentar e mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, a gente tá... Tô aqui gravando pra mostrar pra vocês. As meninas agora vão experimentar e vão dizer o que elas acharam, né? Lembrando que foi a primeira vez que a gente fez estrogonofe de frango. Coloca ali frango, né? Bora não. Experimentar um pouquinho disso. Maravilhoso, tá bom? E tu, Eduarda, só tá bom? Não, tá gostoso, ó. Eu pensei que não ia gostar por causa do creme de leite, porque eu não gosto muito, né? Mas tá maravilhoso, tá bom, gente? Façam aí que tá delicioso, tá bom? Tá com gostinho de creme de galinha, né? Tá maravilhoso aí. Eu coloquei um coentosinho por cima. Tá show de bola. Façam em casa que vocês não vão se arrepender, gente. Tá muito gostoso. É, espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse e fique com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.